E a gente continua falando sobre empreendedorismo feminino, até porque você acompanhou aí esses dois exemplos, mas aqui em Chapecó são muitas mulheres que empreendem e o Sebrae está disponível para tirar dúvidas sobre como abrir o próprio negócio. Por isso, eu recebo aqui no estúdio a Marielle, que é consultora e analista de negócios do Sebrae. Tudo bem, Marielle? Seja muito bem-vinda aqui ao Ver Mais. Obrigada, Renata, pela oportunidade em estar aqui representando o Sebrae. A gente que agradece, imagine. Eu falei aí antes, para chamar ali as duas mulheres empreendedoras, que são 10 milhões e 300 mil mulheres empreendendo no país. É um dado que chama muita atenção, né Marielle? Exatamente, Renata. A gente vem identificando que as mulheres, elas vêm se desafiando cada vez mais no mundo empreendedor. E esse dado, ele também reflete aqui na nossa região. O Sebrae, ele vem com um programa próprio para as mulheres que querem empreender. Então, desde 2019, a gente vem com o projeto Sebrae delas, que a gente trabalha com as mulheres que têm uma ideia de negócio, que ela está precisando dessa orientação e também para aquelas mulheres que já estão formalizadas, que foi o exemplo que a gente assistiu no vídeo, né? Então, o Sebrae, ele está dando todo esse apoio na orientação, na consultoria e também ao acesso ao mercado dessas empreendedoras. Muito bacana. E hoje, vocês têm como saber, como passar para a gente, qual é o setor que as mulheres mais estão empreendendo, aqui em Chapecó, por exemplo? Isso. É muito interessante o dado, né? Então, qual é a área que as mulheres estão empreendendo? Então, é na saúde, bem-estar, é na questão do serviço, da alimentação. E tudo a gente vem identificando que as mulheres, elas vêm com algum propósito. Quando a gente fala que elas estão empreendendo na área da alimentação, elas estão pensando no bem-estar e elas vêm com propostas inovadoras. Quando a gente fala na questão do serviço, ela se profissionalizou. Então, ela deixou de ser somente uma pessoa que ela tinha uma profissão, mas ela viu a oportunidade dela empreender como uma nutricionista, como alguém do salão de beleza, ela está potencializando ainda mais o negócio. E também, olha que interessante, a tecnologia. As mulheres estão indo para o meio da tecnologia. Que até então, era um mundo mais dos homens, né? E as mulheres estão empreendendo também na tecnologia. E quando elas empreendem na tecnologia, significa o quê? Que empreendimento é esse que você está querendo dizer? É o quê? Aplicativo? É o quê que elas estão empreendendo na tecnologia? Para a gente compreender. Exato. Então, se a gente falar na tecnologia, ele é muito amplo. A gente pode ver o surgimento de novas startups, que é o movimento que a gente tem do ecossistema, desenvolvimento de software. Mas também, quando a gente fala tecnologia, a gente vê as oportunidades de elas utilizarem o marketplace, delas utilizarem as plataformas digitais também para ajudar a alavancar o seu negócio. Então, não somente o negócio da tecnologia, mas a tecnologia para ajudar o seu negócio. No negócio, tipo o e-commerce. Isso, exato. Ah, entendi. E vocês têm a Feira Inspira Mulher, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, porque vocês, na verdade, são parceiros, né? Fala um pouquinho sobre essa feira e o quanto que é importante para as mulheres, né? Exatamente. Então, a Feira Inspira Mulher é um grande evento, né? Um dos maiores eventos do empreendedorismo feminino do sul do Brasil, que ele é organizado por uma empresa de Chapecó, uma grande empreendedora que é a Branca Rubas, que vai acontecer nos dias 1 a 3 de setembro aqui em Chapecó. E o Sebrae, ele é um dos apoiadores, porque a gente acredita que fortalecer os eventos, promover o acesso, a capacitação ao network é o nosso papel enquanto Sebrae. Então, a gente quer ajudar as mulheres a acessar, a se preparar para desenvolver cada vez mais os seus negócios. É muito bacana. Inclusive, essas iniciativas mudam muito. Às vezes, ela chega com uma ideia e vocês, quando recebem lá, ajudam essa ideia a ficar ainda melhor, né? E essa é a intenção do Sebrae. Eu queria que você falasse, eu esqueci o nome do projeto que você iniciou a nossa entrevista, mais um pouco sobre esse projeto, porque pode ser que muitas mulheres não saibam que existe. Isso, é o projeto Sebrae delas. Então, um projeto específico para as mulheres, né? Então, se você está nos assistindo e quer saber mais informações, você pode buscar o Sebrae. A gente faz questão de poder ajudar essas mulheres que estão querendo empreender. Porque a gente acredita que quando ela quer empreender, a gente vai ter uma mudança na economia, no complemento da renda na família e, principalmente, ela ter essa liberdade. A liberdade financeira e, principalmente, às vezes, ela vai tirar aquele sonho que ela deixou lá na gavetinha, né? Então, o Sebrae pode ajudar, sim, vocês mulheres. Eu estou à disposição para poder atender, para poder orientar e esse é o momento. Quando você está na dúvida, quando você precisa de ajuda, nós estamos ali para fazer isso, né? Então, o Sebrae delas é especificamente para mulheres que querem empreender e que querem inovar no seu negócio. Muito bacana. É um estímulo, né? Que o Sebrae leva para essas mulheres, né, Marielle? Queria que você reforçasse o endereço e os horários de atendimento que as mulheres podem ir procurar vocês lá no Sebrae. Isso. Então, o Sebrae, ele está na Avenida Getúlio Vargas, no prédio de Atec Acate, né? Então, bem no centro, em frente ao Brasão Avenida. O nosso horário de atendimento é das 18h ao meio-dia, das 14h às 18h. Se ficar um pouco mais difícil de você nos buscar presencialmente, lembrando que o Sebrae atende toda a região oeste, a gente pode agendar uma conversa online, a gente faz o atendimento WhatsApp, então a gente quer facilitar essa busca da informação. Então, precisando, a gente tem o nosso telefone também, que é o 49-3330-2802, é o nosso WhatsApp, e a gente está à disposição. Ótimo, Marielle, muito obrigada por ter vindo aqui e até uma próxima. Obrigada, Renata.